Olá, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio de Ficar, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Márcio Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 6, que é o correspondente à urbanização brasileira. Lembrando que no nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre a industrialização brasileira, levando em consideração dois importantes presidentes que o Brasil teve, que foi o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek. Lembrando que o Juscelino veio com a ideia do plano de metas, com a questão da intensificação da industrialização, internacionalização do parque industrial. Após isso, nós falamos um pouco sobre os tipos de indústria, as transnacionais, que são aquelas empresas que possuem sede geralmente nos países ricos e botam suas filiais nos países subdesenvolvidos, pobres, porque eles conseguem incentivos fiscais e um conjunto de coisas que faz com que eles venham, tenham atração para instalar as suas empresas nesses países. Depois, nós falamos sobre a região sudeste, principalmente sobre a questão da concentração industrial nessa região e destacamos, em nível nacional, a distribuição espacial das indústrias e, assim como a gente falou do processo de concentração, citamos também a desconcentração industrial, que foi o período em que as indústrias e as empresas começaram a se espalhar de forma mais coerente pelo território nacional. Depois, nós falamos um pouquinho sobre a questão do Brasil incorporar avanços tecnológicos. E agora, a gente vai falar um pouco sobre essa urbanização brasileira, que também está relacionada com o processo de industrialização. Industrialização e urbanização estão amarrados, digamos assim. Então, dentro dessa introdução, a urbanização é um fenômeno recente, resultado da transferência do homem do campo para a cidade, onde consenta grandes contingentes populacionais. Ao contrário dos países desenvolvidos, a urbanização no Brasil, além de recente, se deu de forma acelerada e, por isso, a população que se transferiu do meio rural para o urbano não foi acompanhada de desenvolvimento social, razão pela qual há tantas moradias e empregos precários nas cidades. Um ponto a ser comentado aqui é que, por exemplo, nos países ricos, onde a industrialização se deu de forma inicial, a industrialização e a urbanização vieram ocorrendo de forma pausada. Aqui no Brasil, a industrialização começou de forma tardia. Então, quando teve o início do processo industrial, a urbanização começou a ocorrer, só que não deu tempo de fazer tanto o planejamento urbano, que é isso que é o diferencial. E aí, por isso, a gente encontra no Brasil tantos problemas nos centros urbanos. O espaço urbano, o fenômeno da urbanização, não é o mesmo que o crescimento das cidades. Por urbanização, devemos entender o aumento da proporção do número de pessoas que moram nas cidades em relação à parcela que vive nas zonas rurais, ao mesmo tempo que a instalação de equipamentos urbanos, como rede elétrica, água potável, saneamento, segurança. Só que tem um ponto importante. Mesmo nas áreas ditas, no caso, urbanas, a gente sabe que existe a desigualdade. Que, assim como tem ambientes que têm uma organização urbana, um planejamento, tem outros próximos que não têm. Que isso que é o diferencial desses grandes centros. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente sabe que é comum encontrar áreas periféricas, áreas de baixada, áreas de pessoas que vivem em favelas e que estão com residências ou vivendo em áreas com precárias condições de saneamento básico. Crianças, como aparece na imagem, que ficam próximas dessas questões, questão do lixo, poluição da água. E isso, consequentemente, traz doenças para essa população. Então, isso daí é mais um ponto. Aqui a gente tem um gráfico da evolução, no caso aí do crescimento da população urbana referente à rural, que vai de 1950 até 2010. Só é para ilustrar para vocês como o crescimento urbano sempre foi ascendente. E aí, no caso, a gente tem em porcentagem total, que está aqui do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem milhões por pessoas. E até então, naquela configuração do ano, estava em 190,8 milhões de pessoas. E a gente percebe que a linha vermelha urbana está em crescimento. É ascendente referente à rural, que está em verde. Na maioria das vezes, a urbanização ocorre devido ao êxodo rural, saída do homem do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades. E se a gente for ver seu processo de migração, ele envolve justamente isso, pessoas que buscam outros locais para melhorar suas condições de vida. E aí, no caso, quando a gente vai fazer uma análise da urbanização, acaba caindo nas mesmas questões de melhoria de vida. Por isso, um país só é considerado urbanizado quando mais da metade de sua população vive em cidades. Já crescimento urbano refere-se ao crescimento do espaço físico das cidades, isto é, o tamanho da área das cidades. No geral, o espaço urbano se caracteriza por ser o lugar onde as pessoas desenvolvem atividades industriais, comerciais e de serviços, embora em alguns momentos existam algumas atividades primárias. Já a população rural desenvolve atividades relacionadas ao setor primário, ou seja, extrativismo e agropecuária, apesar de muitas vezes existirem fábricas isoladas, hotéis, clubes. Por isso, podemos afirmar que o espaço rural e o espaço urbano se complementam a uma relação de complemento entre ambos. E a gente sabe que aquilo que é produzido na área rural é comercializado na área urbana, assim como aquilo que é produzido na área urbana, por exemplo, nas indústrias, grandes máquinas, por exemplo, vão ser utilizadas no campo. Então, é uma relação de vice-versa. Por isso que a gente pode dizer que os ambientes, embora não sejam distintos algumas vezes, eles se complementam. E aqui a gente tem uma imagem nítida de como se dá essa diferenciação. O espaço rural, o campo, geralmente grandes fazendas, áreas mais abertas, áreas com constituição de vegetação mais intensa, criação de animais. Quando a gente vai para os centros urbanos, a área urbana, no caso, tudo é acimentado, asfaltado, grandes prédios, casas. E a gente percebe que a constituição, até mesmo da vegetação, ela se dá de forma reduzida. São alguns pontos que a gente vai encontrar, áreas verdes, por exemplo. Então, aí a gente tem uma distinção clara desses ambientes. Mas, com a urbanização, como a urbanização é um fenômeno que ultrapassa os limites das cidades, com a mecanização das atividades agrícolas, a instalação de agroindústrias, a instalação de redes elétricas, de esgoto, água encanada, pavimentação, o turismo rural e ecológico, os critérios para definir o que é uma cidade no Brasil são diferentes daquele seguido pela maioria dos países ricos e desenvolvidos. E aqui eu botei só duas imagens mostrando como essa mecanização das atividades agrícolas ocorre. E aí, no caso, a gente percebe que algumas áreas do campo estão muito modificadas, relacionadas à questão tecnológica. A evolução também chegou no ambiente. Embora a gente saiba que existam áreas tradicionais no Brasil ainda. No Brasil, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são consideradas cidades ou áreas urbanas todas as sedes de municípios e distritos, ou seja, locais onde se encontra uma prefeitura, independentemente do número de habitantes que tenha. Portanto, podemos encontrar em nosso país cidades com algumas mil pessoas e até cidades com milhares de habitantes. Já nos países europeus, o critério utilizado é o número de habitantes em uma localidade. Qual é a observação? Nosso país é composto de estados que, por sua vez, são constituídos de municípios. No caso, quando a gente fala dos estados, 27 estados mais o Distrito Federal. Os municípios são todas as cidades que cada estado contém, que são as melhores unidades administrativas com o governo próprio. No geral, os municípios abrangem áreas rurais e urbanas. A urbanização no Brasil. Até a década de 1930, o Brasil foi um país de economia baseada na exportação de produtos agrícolas, ou seja, essencialmente rural. Por mais de 400 anos, nossa população esteve concentrada no campo. Os primeiros núcleos urbanos surgiram na região nordeste devido à comercialização do açúcar. Depois, surgiram as primeiras cidades brasileiras ao longo do litoral. Em 1532, foi fundada a Vila de São Vicente, no litoral paulista. E depois, Salvador, a primeira cidade brasileira e capital da colônia, em 1549. Aqui, na primeira imagem, a gente tem uma ilustração dessas atividades agrícolas. E a segunda imagem está mostrando uma ilustração da Vila de São Vicente, no processo de constituição inicial. O êxodo rural, ocasionado pela falta de políticas que fixam o homem no campo, é uma das grandes causas do crescimento das favelas e das periferias dos grandes centros urbanos. Então, é comum a gente olhar imagens como essas no território brasileiro, principalmente nos centros urbanos. No caso, essa imagem aí, ela está mostrando uma favela, que a gente sabe que é aquela constituição de casas, residências que são construídas em cima de morros. A constituição favela, como eu já disse para vocês, ela é uma denominação que aparece para as outras regiões, principalmente sul e sudeste. E aparece também ali em algumas partes do centro-oeste, do nordeste, mas principalmente sul e sudeste. E na nossa região, por exemplo, e até mesmo no nosso estado, a gente sabe que são as áreas de baixada ou periferias, que são aquelas áreas que estão próximas dos rios, baixas cotas altimétricas, digamos assim. Então, essa é uma realidade aí do Brasil. O primeiro grande surto de urbanização aconteceria no século XVIII com o ciclo da mineração. Essa atividade provocaria uma série de mudanças. A transferência da capital da colônia, de Salvador, Bahia, para o Rio de Janeiro, em 1763. O deslocamento do eixo econômico que se encontrava no nordeste açucareiro para o sudeste aurífero. O surgimento de várias cidades, como Vila Rica, Mariana, Sabará, São João del Rey, Diamantina, Cuiabá, dentre outros. Além da interiorização da ocupação do território brasileiro. Porém, quando o ciclo da mineração entrou em decadência, várias cidades criadas nas regiões das minas entraram em crise. Portanto, o Brasil continuou sendo um país essencialmente rural até o século XIX. No entanto, foi nesse século que houve um intenso processo de fundação de vilas e cidades no interior das regiões brasileiras, gerado pela lavoura cafeeira. A lavoura cafeeira teve um caráter de agricultura extensiva, isto é, à medida que o café esgotava os solos de determinada região, estendia-se a lavoura para outras áreas. Foi assim que surgiram várias cidades ao longo do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, depois avançando para o interior deste último, no caso, São Paulo, atingindo até o norte do estado do Paraná. Muitas dessas cidades cresceram ao longo das ferrovias que foram construídas para transportar o café. O capital acumulado das exportações de café proporcionaria a base para o surgimento das indústrias que se concentrariam no sudeste do país. e é por isso que a gente fala o surgimento da indústria no Brasil de forma tardia e começou na região sudeste principalmente nesses estados São Paulo, Rio de Janeiro e depois dessa questão da constituição maior ali, dessa concentração que veio se explanar, se distribuir de melhor forma pelo território. Por isso que a gente fala que a região sudeste é a mais desenvolvida do país e é por conta desse processo histórico. o surgimento das indústrias ali na região fez com que ela acumulasse uma grande quantidade de capitais e que se desenvolvesse de forma diferenciada propriamente dito das outras regiões. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai continuar com mais informações.